Fala galerinha que acompanha aí, Felipe Moreira, chegou aí ó Chegou aí ó, ó que pecinha zero meus amigos, dá muito problema nessas BMW 120i Essa daqui eu vou deixar o link do Mercado Livre aí, eles pedem bem caro nessa peça Pra mim saiu bem mais em conta né, cabe achar nessa peça aí por 190, olha aí que top Olha o gás aí chegando, então galera vem lá de São Paulo tá, essa pecinha, aí 190 reais Vou tá instalando aqui nessa BMW 120i, pintei a gradezinho também, ficou chique demais né mano Setinha em LED, fumei, rodinha também eu coloquei pretinha Interior vermelho, exclusivo demais, tô colocando aqui, era prata lá, tá vendo? Coloquei black piano, coloquei essa multimídia, então já senta o dedo no like aí Que esse carro é o mais exclusivo do Brasil, não tem outro papai, a gente é diferente mesmo Então é isso, queria compartilhar com vocês aí, pecinha original Fizeram, o antigo dono colocou aqui e eu não gosto de gambiarra bebê, o negócio tem que ser zero Troquei também a junta da tampa de válvula e fechou Aqui meus amigos, essa daqui é a peça novinha, olha a diferença Tá vendo? Essa daqui eles fizeram a gambiarra que não existe, tá vendo? Ela é toda blindada Olha aqui Tá vendo? Passaram silicone aqui Parafuso aqui Parafuso aqui, isso não existe em BMW É tudo blindado, tá vendo? Vou tá colocando a peça aqui agora Já fiz uma limpeza Desconectei aqui Tá vendo? Fiz uma limpeza aqui também, ó Essa peça vai conectada ali Eu vou tá montando aqui agora, tá vendo? Essa peça vai aqui, ó Acompanhe aí Um serviço super fácil Que você vai gastar em média 150 reais Sendo que você mesmo pode fazer em casa Então aqui, galera Aproveitei, né? Que eu troquei essa mangueira Tá vendo? Passei um pouquinho de silicone Pouca coisa Para ficar bem vedadinho Removi aqui esse reservatório Só tem esses dois parafusos E aquele chicotinho ali, ó Que você tem que desencaixar também Tá? Só trava aqui, ó Fiz uma limpeza nesse reservatório Que é muito importante você fazer Tava bem sujo Agora ficou do jeitinho que eu queria Agora aqui, ó Tá vendo? Pecinhas todas colocadinhas Eu vou encaixar e travar Beleza? Vou apertar aqui Vou funcionar agora o veículo Que também tem esse chicotinho, né? Que vai aqui E é isso daí Senta o dedo no like Para compartilhar para mais pessoas E vou funcionar o veículo agora Prontinho, meus amigos Pecinha colocada Finalizadinha Fiz a limpeza aqui Fiz a limpeza também do sistema Todinho E coloquei essa mangueira nova Tá vendo? Tudo com presilha E, ó Show de bola Compartilha para mais pessoas aí Fazerem a limpeza aí Super fácil Tirei também o ar, né? Do sistema Acelerando por 20 minutos E é isso daí Vamos que vamos Amado Amado Mва Todos